Chuteiras Pretas Cidade e as Serras, obra superlativa no imaginário do escritor. Jacinto era um português em Paris, um homem certo de que só no exemplo perfeito de civilização podia ser feliz. Tinha tudo o que queria e não precisava, uma biblioteca de Alexandria num palacete dos Campos Elícius, os mais extraordinários avanços tecnológicos possíveis no século XIX com o Forto Dionisíaco. Jacinto tinha tudo e era profundamente infeliz. Para ele nada era mais do que uma arreliadora amassada, um aborrecimento interminável, um bocejo refastelado num maple de veludo vermelho. Odiado da ostentação, Jacinto passou a envelhecer firme na intenção de ser rabugento, lembrei-me do pobre Jacinto a ver o Manchester United e Sevilha. Sim, José Mourinho, um treinador que venereia poucas afio tornou-se um homem assim, desprovido de paixão, de luz, de entusiasmo pelo jogo. O homem que revolucionou o treino e inspirou gerações pretende agora fazer-nos acreditar que perder em casa contra o Sevilha é normal. E que jogar tão pouco, mas tão pouco, com um plantel a arrebentar de milhões pelas costuras é apenas mais um dia no escritório. Há semanas investi 90 minutos do meu tempo a analisar um Arsenal Manchester City e fiquei maravilhado com o futebol dos rapazes de Pepe. As movimentações analíticas, as triangulações instintivas, as peças colocadas com a inspiração de Kasparov, um enlaçar de talento individual e cometimento coletivo, uma maravilha, insisto. Comparar este City ao United de Mourinho é um exercício profundamente constrangedor para o português. Um homem que temático, mata, Pogba e que lhes rouba a alma romântica, o que lhes resta de rua e malandre-se. É bom lembrar que um dia, há não muitos anos, todos queriam ser Mourinho. Os bons e maus, os novatos e os ainda não tão velhos como isso, porque ele era, de fato, o melhor do mundo. Mas, lamento José já não é. Rodeado da sântuosidade de Old Trafford e com um plantel orçamentado em centenas de milhões de euros, Mourinho é o jacinto desta história para quem tudo é uma maçada e o aborrecimento não paga impostos. Mourinho parece um treinador triste, um homem para quem o jogo passou a ser uma obrigação e a obrigação de ganhar um suplício. E eu tenho pena, porque eu também já quis ser como este homem. Agora já não, chuteiras pretas, é um espaço de opinião do jornalista Pedro Jorge da Cunha, um olhar assumidamente ingênuo sobre o fenômeno do futebol. Às quintas-feiras, de 15 em 15 dias. Pode seguir o autor no Twitter Calças Chuteiras Pretas.